Christopher Martins Vasconcelos, de 23 anos, foi detido por uma equipe da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira aqui na cidade de Maringá pelo crime de receptação. A informação é de que um morador aqui do município teria sido vítima no último final de semana de assalto, ocasião em que um crossfox foi levado. Então, na manhã de ontem, na quarta-feira, ele estaria, a vítima, transitando na área central da cidade quando percebeu o seu carro, o crossfox, sendo dirigido por uma pessoa ao qual ele não conhecia. Dessa maneira, ele começou a acompanhar o seu carro e informou a Polícia Militar, que, depois de todos os detalhes, ficou aguardando o elemento. Então, no cruzamento da Neo Alves Martins com a Avenida Erval, conseguiu realizar a abordagem ao crossfox. E o condutor era o Christopher, de 23 anos, mais conhecido como X-Tudo, que já consta com algumas passagens pela polícia, inclusive até já foi procurado por um crime de homicídio no ano de 2011. O mesmo foi detido e não deu nenhuma informação quanto ao assalto, simplesmente informou que havia comprado o veículo e não sabia quem seriam os autores do crime de roubo. Exatamente. O veículo foi avistado pela vítima, que acionou a equipe policial, indicando as proximidades em que esse veículo estaria. Nós obtivemos êxito em abordá-lo e prender o condutor e recuperar o veículo. A pessoa ali, o Christopher, conhecido como X-Tudo, que estava com o carro, ele chegou a se manifestar quanto à procedência do veículo? Ele simplesmente falou que comprou esse veículo. No caso, quanto à vítima, ela agiu de maneira correta ao avistar, ela não tentou abordar nem nada, simplesmente acionou a polícia militar. Exatamente. Foi a atitude mais correta e segura ao avistar o veículo e chamar a polícia militar.